Deixa eu sair daqui no meio. Mano, que azar, cara. Só eu tomei? Ah, o cara tá aqui de novo. O cara tá aqui de novo. Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de StumbleGuys e hoje, galera, pra mais um vídeo. Com aquele nosso treino cotidiano. E eu acabei de reparar que o cinto do meu boneco aqui tem um E. Que incrível, né? Não é um E, mas parece. Mas enfim, galera, vamos jogar, então. Espero que vocês gostem do vídeo. Simbora. Bom, galera, vamos lá, então. Lembrando, né, que eu estou com o nome vermelho agora. Então, eu tenho um destaque entre o pessoal por conta de eu ter me tornado influencer, né? E estamos em busca aí das novidades que a gente pode trazer pro canal por conta disso agora, tá? Então, qualquer novidade eu vou falar pra vocês, beleza? Show de bola. Ó, já passamos aqui. O bom, galera, é que até agora ninguém tá incomodando eu. Quer dizer, às vezes aparece, né? Mas aí eu não sei também. Ai! Ai! Mano, que ódio! Eu quero testar o negócio. Ai, mas daí eu trombe... Nossa, gente. Ah, não! 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 Aí o jogo tá de sacanagem. É, mas aí eu já perdi já, né? Eu já perdi já. É, eu tô tentando treinar os truquezinhos, galera. Pra gente tentar ir melhor no tempo dos mapas. Só que daí, às vezes, eu vou pessimamente péssimo, né? Mas tudo bem, foi só essa. Foi só essa. Opa, opa, opa! O do tronco, mano. Jungle Road. Então tá aí uma coisa que eu nunca lembro, né, galera? Nome de mapa. Não. Que beleza, né, mano? Eu fui levado pra frente lá. Ih, ó o cara ali, ó. Cardan. Opa, aí sim, hein? Aí sim, ó. Deixa eu mandar uma carinha pra ele, né? Não vou mandar carrinho aqui, não. Ó o Carboots aqui também, ó. Boots Enzo. Nossa, vários cars aqui, hein, galera? Tô gostando de ver, hein? Ih, rapaz, ele tentou dar soco ali. Será que foi em mim? Será que foi em mim? Ó. Show de bola, hein? Show de bola. Mandamos bem demais ali agora, hein? Ah. Então, ó. Então, beleza. Então, beleza. Então, beleza. Então, beleza. Olha aí, ó. Tô de novo. Desgranhento, mano. Eu queria tentar eliminar ele, cara. Mas aí ele passou pulando e errei o soco, mano. Eu viar que não era pra eu ter perdido essa, né? É que às vezes eu jogo e não ligo de perder, galera. Eu tento dar mais uma brincada, sabe? Só que tinha uns cars ali. Não era pra eu ter perdido, mano. Era pra ter seguido, normal. Ah, mesmo o mapa. Ia repetir tudo, viu? Se eu jogasse até a final, ia chegar nessa rodada aqui. Ia repetir também. Vambora, vambora. Vamos ver se consigo fazer certinho aqui, ó. Vamos ficar esper... Ah, lá. Já teve... Carrinho. Já tomou, já. Já tomou. Vamos dar calma. Ih, o cara... É esse cara aqui? Eu acho que é esse cara aqui, hein? Já que... Ai, mano. Como que eu fui cair ali? Mano, eu odeio esse negócio que do nada eu atravesso o chão, galera. Odeio esse negócio, mano. Beleza. Usei o boost certinho. Dá pra ir pelo meio ainda, hein? Show de bola. Ah, lá. Deu soco. O carinha deu soco em mim, mano. Opa, tem um car ali. Tem um car que eu vi. Tem um car que eu vi ali que eu não tinha visto antes. Cadê? Ele passou. Carr ZZH. GZZ. Esse mesmo. Bom, já vou ficar esperto, né, mano? Que já vi que o carinha ali já quer trocar soco, já. Eu vou tentar jogar sério e tentar jogar pra dar soco nele. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Ai, futebol, mano. Nossa, tô começando a odiar futebol, galera. Juro pra vocês, mano. Começando a não gostar de futebol. Pior que o carinha caiu no outro time. Caiu no outro time. Achei que ele tinha caído no nosso. Que isso, mano? Nossa, a bola avançou demais. Ó o azar, ó o azar. A bola não vai pra frente. Gente do céu. Tira. Tira. Não, amigo. Nossa, os caras do próprio time jogando pro lado errado, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Não! Que isso, mano? O cara tá fazendo gol contra, cara. Ih, já fizemos um gol já, mano. Vou ficar na defesa, viu? Olha lá, mas eu nunca tenho sorte, galera. Eu dou o chute. A bola vai pra trás, mano. Ih, pior que vai pra frente. Não, não foi. Ih, já tomaram outro já. É, mano. Toma. Ui, errei. Sorte dele. O que é isso? O cara do meu time ali foi dar um soco no outro e eu tomei. Ah, errei. Nossa, mano. Tomamos. Tudo bem, tudo bem. Toma. Tomou. Ih, toma rasteira aí, rapaz. Toma carrinho. Toma carrinho. Nossa. Nossa, o cara afundou no chão, mano. Já era. Vai de base. Muito obrigado. Tomamos um gol ali porque eu fiquei distraído, mano. Porque não era pra gente ter tomado, não. Opa, laser. Pra finalizar. Vambora. Não foi esse cara aqui, ó. MTN Alex que... Que me deu o soco. É ele mesmo, ó lá. Bichão veio ainda. Já foi de base, já. Já foi de base, já. É, mano. Eu troco o soco, galera. Eu troco o soco. Vambora, vambora. Já vou ficar esperto aqui, né? Eu fico pulando assim, ó. Ah, e matei o cara errado. Matei o cara errado. Nossa, eu matei o cara errado. Era pra eu matar o javali, gente. Bati no outro ali também. Aí, ó. Pronto. Agora sim. Agora tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo agora. Bora. Tomar cuidado aqui, né? Porque como eu tô dando muito soco, pode ser que os caras venham a querer vir na maldade. Opa. Opa. Ih, morreu ali já. Vambora, vambora. Ai, ai, ai. Nossa, eu jurei que o cara ia querer me dar soco, mano. Eu jurei. Ih, só tem eu e o cara ainda. Ainda não, né? Só tem eu e o cara, só. Eu gosto de ir pulando assim, ó. Ai, que susto, mano. Porque o meu boneco não virou, mano. Mas foi bem na hora que ele morreu, daí o boneco travou. Nossa senhora, que susto que eu tomei, cara. É, mano. Ai, vocês viram, né? Quem veio no soco tomou soco aí, ó. O javali ali, eu só dei o soco porque o nick dele... Não era bom. Ai, eu tirei ele do jogo. Vambora. Mano, seria muito legal se tivesse o... O tobogã já de primeira, né, mano? Seria muito bacana, cara. Deveria ter uns modos onde muda isso aí, sabe? Deixa eu sair daqui no meio. Mano, que azar, cara. Só eu tomei? Ah, o cara tá aqui de novo. O cara tá aqui de novo. Bati nesse... Mano. Ai, é muito azar, galera. Ah, bom. Ah, é outro. Mano, é muito azar, galera. Tomei aquela hora o... O carrinho. Só eu tomei, cara. Nossa senhora. Só eu tinha tomado o carrinho. Aí depois veio o cara no soco. E era o mesmo cara da anterior. Aí do nada surgiu o outro esqueleto. Nossa, mano. Que isso. É, aí começa a fazer o efeito do nick vermelho, galera, que eu comentei pra vocês. Se a gente tem o nick vermelho, os caras iam ficar na nossa cola. Mesmo que seja o cara da anterior, o cara não tinha nenhum motivo pra ele me focar, entendeu? Mas ele tava ali, ó. Mas ele tava ali, ó. Olha, ó. Ó. Carrinho. Nossa, só tomando bloco, mano. Carrinho sem acertar ninguém, ó. Tô aprendendo. Opa, beleza. Aqui eu já fiz errado, já. Vambora. Opa. Já toma soco aí que deu carrinho no outro. Acho que foi só pra impulso, só. Eu só fui no soco pra tirar uma mesmo. Dá pra ir no meio. Nossa, o boneco escorregou, mano. Que isso? Mano, tá anotado. Tá anotado. Tá anotado. Aqui, ó. GBzinho. Ficar na cola dele. E já tô vendo outro ali que o nome não é bonito, que eu já vou dar um jeito de mandar de base, já. Ó, só porque eu falei do tobogã aí, ó. Mas eu queria no primeiro mapa. Será que eu vou mandar bem aqui? Deixa eu ver onde eu posso ir. Ai, mano. Aí é sacanagem, mano. Aí é sacanagem, viu? Mano, eu não sei como que faz um truquezinho de começar mais rápido aqui no negócio aqui não, gente. Nossa, fiz tudo errado aqui, gente. Fiz tudo errado. Ainda bem que não é final, hein. Meu Deus, eu tô fazendo tudo errado. Vambora, vambora. Ah, o bom é que esse mapa ainda dá pra passar, mano. Ainda dá pra... Você pode sair por último que ainda tem chance de ganhar em primeiro. Que ganha em primeiro não, né? Mas de passar entre os oito. Já vamos ficar de zóio aqui pra ver quem perdeu. Aqui, ó. GBzinho. O bicho tá aqui ainda, mano. Esse aí já vai tomar soco. Já vai tomar soco que eu senti a maldade lá. Uh, esse mapa. É, mano. Eu tô errando muito. Truquezinho do começo aqui. Vamos lá. Ih, só porque eu falei, hein. Só porque eu falei. Nossa, o cara foi de base. Ai, errei. Nossa, eu errei a rasteira, gente. Eu ia fazer... Eu ia tentar fazer o truquezinho ali no vulcão, mas... Nossa senhora! Já era, galera. Já era. Lá vai ele lá. Olha lá. Vem aqui. Vem aqui. Você não. O outro ali, ó. Era pro outro vir. Não você. Não você. Era pro outro vir. Aí, galera. Tamo indo bem, né, galera? Tamo indo bem. É só ter foco e aprender a fazer os truquezinhos, né? Que tá em falta, hein? Tá em falta. Ixi. Mapa das bolas. Esse aí é um terror na minha vida, viu? Ó o cara ali, ó. Guzinho. 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 Errei o boost. Calma. Vamos dar calma aqui, ó. Opa. Não fiz certinho, mas serve. Ah, mano. Vem aqui. Toma aí, ó. Pra você ficar de boa. Ih, foi de base. Foi de base. Ele caiu. Ele caiu. Nossa, mano. Bugou tudo. Ele caiu. Acho que ele não ganhou, mano. E aí, ó. É a caveira. Aqui, ó. Perdeu mesmo. Viu aí, ó. Eu nem sei quem que era, mano. Só sei que deu o soco na maldade. Vai tomar carrinho na maldade. Vai tomar. É o famoso karma, galera. Acontece comigo. Vai acontecer com todo mundo também. O tanto que eu já dei... Ai, ai, ai. Travou, quer ver? Não, beleza. Mas eu queria esse mapa na final. O tanto de vez que eu já dei soco e perdi, vai acontecer a mesma coisa com o pessoal. Vambora, vambora. Show de bola. Show de bola. Ai. Aqui, galera. Pra recuperar, ó. Errou ali em cima. Pula aqui e show de bola. Tá bom. Fiz errado de novo. Calculei errado. Meu Deus. Não sobe. Não, galera. O jogo tá de sacanagem. Mano. O que que tá acontecendo comigo? Não sei, galera. Eu não... Não... Não tava... Não tava conseguindo pular direito. Nossa. Já era, mano. Nossa senhora. Não. Já era. Já era. Já era. Vamos lá. O que que esse cara quer aqui? Gente, o que que aconteceu? Será que eu tava apertando espaço antes e daí eu não tava conseguindo levantar, mano? Nossa, que tristeza que bateu, gente. Nossa, senti uma tristeza muito grande aqui agora. Agora vai ser pra compensar, galera. Agora eu vou compensar aquela partida ali, mano. Que nossa senhora. Passei mal, viu? Passei mal. Vambora, vambora. Vamos dar calma aqui, ó. O pessoal vai usar. Já senti ali, ó. Eu já percebi que o pessoal ia usar. Vai, ó. Ah lá. Ah lá. Mas o soco foi na maldade. Porque não tinha por que dar soco ali. Beleza. Usei certo. Ui. Mano, eu já passei direto. Eu dei carrinho no cara quando ele chegou na linha de chegada. Porque era capaz... Vai que eu tomava um soco. Olha o Carvral aqui, ó. Ah, moleque. Boa. Simbora, simbora. Mano, a final vai ser nossa. Hum, esse mapa pra oito é mais complicado, viu? Aqui é mais complicado. No geral é fácil de passar. Só que, mano, errou e já era. Ih, me empurraram até, mano. Olha lá. Olha lá. Olha lá. É, mano. Olha lá. Ai, mano. Eu dei soco no outro. Ai. Não. Não, me desculpa, Carv. Ai, mano. Eu dei rasteira no Car, mano. Era pra dar rasteira em outro. Mano, vai rolar soco, viu? Vai rolar soco. Foi esse cowboy aqui, ó. Acho que foi aquele cowboy ali de javali que deu soco, hein? Mas eu vi que eu era um ninja azul também. Vai cair espaço? Ah, moleque. Agora vai, galera. Agora vai. Quero ver quem que vai querer vir dar soco. Olha lá. Olha lá. É, já, já, ó. Não morreu, mas já fica esperto já. Opa. Quase deu ruim aqui. Mano. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Vocês vão ver o que que eu quero fazer aqui, ó. Vem aqui. Dá o soco. Aí, ó. Aí, ó. Vai, The Base. Vai embora. Vai embora. Olha aí o jogo me bugando. Vocês viram, né? Que eu afundei no chão. Agora, por que que aconteceu isso? Não faço... Não tenho a menor ideia, galera. Agora tá... Ih. Não sei. Acho que não foi esse cowboy que deu soco. Soco em mim aquela hora lá, não, viu? Se não, ele teria dado soco aqui agora também. É, mano. O cara já foi de base, já. Aquele carinha lá. Segurei, mano. Já segurei no espinho ali. E vambora. Ai. Ui. Uuuh, moleque. Eu posso não ficar lá em cima. Mas que a vitória vem, ela vem, galera. Falei que eu ia compensar, galera. Falei que ia compensar. Eu ia usar o truquezinho de subir no bloco ali e passar por cima. Só que daí quebraram, mano. Ai, eu tive que improvisar. Galera. Ai, ó. Mais uma vitória. Falei pra vocês que ia rolar. Tive que compensar aquela partida, né? Bem feia que rolou na partida passada. Mas, enfim. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E, galera, lembrando que quem quiser colocar car no nick, pode colocar que a gente vai se reconhecer nas partidas. Eu chamo a galera pra jogar lá no Discord. Link aqui na descrição. E, em breve, novidades aí do clã car. Beleza? Então, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Valeu. Um abraço do Eric. Falou. So, light the fire And take me home And light the fire Or let me go Just let me go And let me go So, let's let me go